Música Otimismo, esperança e um desejo de todos os baianos, eu sei que é o mesmo desejo dos brasileiros, de justiça. E eu comentava ali na mesa que a história da humanidade é a busca por justiça. E a instância jurídica, o Tribunal de Justiça é um excepcional espaço de se fazer justiça. Então eu me alinho, me somo e lhe desejo total sucesso à frente do Tribunal de Justiça da Bahia para que possamos seguir cada um com seu papel, sua função, fazendo e construindo justiça na Bahia. Música